E aí galera, beleza? Aqui é a Cadevela com mais um vídeo pra vocês e hoje a gente tá aqui no GTA Online jogando a corredinha American Eagle E eu tô aqui com dois convidados, eu tô com o João, e aí João? E aí, cadê? Beleza? Beleza, mano. E eu tô aqui com o Nicolas também. E aí, cadê? De boa? De boa na lagoa? Tranquilo com o meu esquilo? Vamos começar essa corrida. Corrida, corrida, corrida. Olha lá, olha lá. Gostei, gostei desse Entity. Entity. Entity cheio de fosco. Quantas vezes você já fez essa corrida, Nicolas? Acho que uma. Acho que uma. Ô, João, qual é? Eu? Qual é? Qual foi? Por que é que tu tá nessa? Nem gostei de você, Nicolas. Nem vi que não tem. Gostou do 360 carpado aqui? Só que eu caí do outro lado da pista. Ah, dá pra pegar. Ah, eu vi. Caiu. Dá, passou, passou. Ai, carai, ai, carai. Quase que eu bati. Nossa, tem a rampa do outro lado. Ô, Nicolas. Que 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 cê tá com o modo de menu ativado aí, jovem? Tá com o HD do CQR. Pegou o HD do CQR. Pegou o HD do CQR, mano. Valeu, CQR. Abraço. Obrigado pro HD, mano. Se quer, cê empresta. Se não quer, não empresta, cara. Ai, na árvore. Ih, travou o PS3. Ah, que desculpa. Desculpa, desculpa. Ah, qual é? Eita, ó, o HD rodando. Bateu. Bateu. Mas tô na frente ainda. Ó o X, ó o X, ó o X. Ih, não deu, não deu. Aí, aí, não freio, não dei. Ah, peguei primeiro. Assumiu a ponta. Ah, bati na árvore. Que isso, velho? Que isso? Não. Hoje não. Hoje sim. Ai, 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 não, não vale. Não vale, não vale. Hoje sim. Caralho, como assim? Ai. Nossa. Ah, cadê? Que vacilo. Mano, mano, mas pra onde que vai aqui, velho? Vai ter outra rampa aqui. É, é. Jesus, cara. Nossa, cadê o outro? Ah, mano, consegui pegar. Consegui pegar as duas rampas. Você ferrou. Nossa, velho. A rampa é no meio das árvores. Nossa Senhora. E aí, João, tá onde? Tô, tô capotado aqui. Nossa, o João tá aqui. Nem passou aquela rampa. Ah, não, não cai não. Putz, cai. Restaura, 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 restaura. Vou passar, vou passar. Não, mano. Não passou. Vem. Hoje sim. Hoje sim. Putz, rampinha. Ah, não. O cara tá colado. Colei. O Super Bond. Opa. Merchan. Só que não. Super cola, super cola. Super cola. Ai, ai. Fala instantânea. Falei errado. Caralho, velho. Olha isso. Cara, como assim, cara? Ah, não. Cadê vai ganhar? Não, não, não. Ih, caiu errado. Cai certo, cai certo. Cai errado, cai errado. Ah, mano. Olha onde foi que caí. Onde que é o chiponte? Vai, vai, vai. Ah, consegui. Ganhei. Você ganhou? Não. Não, não, não. Eu digo quem ganhou. Vai, caralho. Quem ganhou essa porra? E agora, velho? Perto o quadrado. Eu desci que nem o Batman, mano. Quem ganhou, mano? Eu ganhei. Eu ganhei. Cadê ganhou? Aqui deu com o Nicholas. Eu tô em primeiro aqui. Olha a diferença, cara. Mano. Nossa, foi muito pequena. Nossa. Será que eu vou levar a NC? Ah, não. Ah, não. Eu vou levar a NC. Ah, não. Ah, não. Que sacanagem. NC. NC. Primeiro lugar. Essa corrida foi desfrutada. Essa foi excelente, cara. Puta corrida da hora. Nossa, só senti a fumaça de vocês, do motor queimando. Primeiro lugar. Ah, chupa que é de uva. E aí? Bom, é confiante. Então é isso, galera. Se você gostou, deixa aquele joinha, aquele favorito. Me siga nos endereços que estão aqui embaixo na descrição. O link do canal do Nicholas vai estar aí. E é isso, galera. Obrigado vocês dois. Fui. Nós. Valeu, cadê? E esse vídeo fica por aqui. Obrigado por assistirem. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.